Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui o trabalho com o nosso browser, né? Já temos um browser, já conseguimos carregar um documento na tela, mas ele ainda não é um navegador de verdade, totalmente útil, por quê? Falta uma coisa aqui que é fundamental dos navegadores, né? Deixa eu executar ele aqui para você ver. Então, vou carregar de novo aquele nosso site de teste lá, né? Falta eu poder clicar aqui, ó. Além disso, tem uns bugs aqui, tipo, se eu clicar aqui no Gold novamente, olha o que acontece, tá vendo? Ele está fazendo a pend aqui no documento, não é um navegador inteiro de verdade aqui, está faltando coisa, mas pelo menos clicar e corrigir esse bug aqui, a gente tem que fazer, né, para a gente poder ver ele funcionando. Vamos lá. Tem um print aqui sobrando. Tira esse card aí, não preciso dele. Bom, primeira coisa aqui, vamos corrigir aquele defeitinho lá. Eu vou fazer, na hora que eu criar o documento, document stake igual a normal. Perdão. Na hora que o sujeito der Go, eu vou lá fazer a requisição, né? Pegar o conteúdo, parciar o conteúdo, e aí eu faço document stake igual a normal, e depois no final, document stake disable aqui. com isso, eu espero que o meu documento passe a ser reg-only, é isso aí, tá lá, ó, tá reg-only, tá? Ainda tá com o defeitinho, o guia acrescentando embaixo, né? Mas tá reg-only, é o jeito que eu queria. Muito bem. Para ele não acrescentar lá embaixo, o documento tem um delete, né? Deixa eu só ver qual é a documentação desse cara. O porto asterisco de tkinter, t igual a text, t.pack, t.insert, t.packDecorado, t.pack, help t.delic, t.delic, 0.0 vai apagar só o primeiro caractere vírgula apaga tudo, beleza então aqui a gente pode fazer document.delict começando em 0.0 indo até a linha 1 bilhão 1 bilhão vamos testar de novo muito bem mais uma vez ele continua aqui vou tentar carregar o página 2 carregou a página 2 tentar voltar para a raiz voltou para a raiz olha aí que beleza não tem histórico não tem botão voltar sinto muito quer histórico quer botão voltar eu vou tentar usar uso Firefox muito bem até aqui vamos lá agora o clique vamos ter que configurar o clique para eu configurar o clique na verdade eu preciso guardar de cada link qual é a url para onde tem que ir senão não resolve o problema então olha só aqui no momento em que eu chamo o start tag aqui olha só eu tenho que passar tag e tenho que passar os atributos dela então aqui a gente vai fazer assim atributos é igual a buffer tag .explique espaço jung-anch então o texto da tag estava lá assim ah ref igual a qualquer coisa espaço do zayblood desse jeito né então eu estou quebrando em espaço e pegando de um em diante eu vou pegar perdão vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui esses são os atributos dicionário dicionário de atributos é igual a um dicionário muito bem então para cada um dos atributos eu vou fazer o seguinte se tiver igual um atributo dicionário de atributos a fazer diferente olha só já vi valor é igual ao atributo ponto explic sinal de igual um porque uma vez só porque pode ter um igual também dentro do do valor né se o valor começa com aspa dupla ou o valor começa com aspa simples o valor é igual a o valor de um a menos um quer dizer tiro o primeiro e tiro o último dicionário de atributos chave é igual ao valor e não dicionário de atributos chave é igual a true o atributo simplesmente estava presente lá eu coloco como true isso aqui tudo e foi start tag então aqui na minha função start tag eu vou testar o meu parcer acho que eu passei o cara errado lá aqui eu quero passar o dicionário e eu vou só dar um print aqui para testar o parcer vamos ver key reference before assigned nome errado lá aqui seria só ttr então olha lá ele carregou tá vendo e aí ele me deu aqui um array de atributos tá vendo esses caras não tem atributos esse aqui tem um barra true mas eu vou ignorar tudo bem e aqui eu tenho o atributo href que é o que eu precisava para o link então os links eu tenho que tratar eles de um jeito diferente eles são tags mas não são como as outras então aqui eu vou fazer links é igual a zero links é igual a zero aqui eu abro as tags igual a zero não igual a array vazio então se a tag for igual a que vhref em atributos eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o seguinte links aqui eu preciso colocar aqui eu preciso colocar o domínio né o lugar onde eu estou agora é addressbar.get existe um rsplique existe um rsplique aqui beleza então vamos colocar aqui um rsplique em barra um zero mais barra mais o atributo aqui eu não estou resolvendo link externo link relativo e absoluto nada todos os links são relativos mas é só para fazer funcionar esse caso agora então estou adicionando lá no array de links a url e aí eu vou criar agora elements links link links link links que é igual a um array composition se end tag a element link link links .apeng position em seguida eu vou lá no documento no configure tags lá e vamos fazer assim for n vírgula url enumerate links document. tag bind link n mais um e aqui eu vou criar uma função chamada navigate imprime e clique no link só para a gente testar então olha só o que eu estou fazendo estou criando além das tags que já existiam lá estou criando uma tag para cada link então vai ter uma tag link 1 link 2 link 3 link 4 assim por diante quantos links foram eles na página e estou criando um array de links aqui para guardar as urls então esse meu array de links vai ter todas as urls encontradas e quando o sujeito clicar nas tags de link aqui olha só eu estou mandando ele chamar navigate estou fazendo bind para navigate essa função navigate vai simplesmente mandar ali um clicou no link se der tudo certo tem como escrevi muito código sem testar nada né muita sorte isso tudo funciona aqui tem 9 mesmo problema tentar vamos lá que erro link 0 ah claro aqui é só if tag igual a estou tentando fechar link em todas as tags não vai funcionar só tem link na tag a de novo tag bind missing one required ah claro o bind tem um problema aqui que é o seguinte quando você dá bind você dá bind com qual é o elemento né qual é a tag qual é o evento e qual é a função então o evento aqui é button one que é o botão esquerdo do mouse agora olha só vou clicar aqui em test tá vendo não acontece nada vou clicar no segunda também não aconteceu nada não está do jeito que eu queria não que eu ia dar uma olhada nos elements ver o que está vindo vamos para o debug esse lance de fazer debug ao vivo assim no live code ah links ah 1321 a 1328 link 1 1321 a 1328 será que a tag A sobrescreve a tag link aí não não pega não funciona deixa eu mandar um bind aqui então esse lance de fazer debug assim a gente se expõe passa umas vergonhas aqui então mas cara eu acho que é muito útil porque para a galera que por exemplo é iniciante você que está assistindo aí está vendo pô cara o programa é super rápido eu demoro não sei o que é bom você ver que a gente é de verdade sabe ah take zero but one was given faltou o evento tá mas beleza é isso aí a tag A sobrescreveu a link né então a gente vai fazer assim as tags A não vão existir vai ter só as tags link então se a tag A e tem HF faz essas coisas aí se não aí ele cria a tag vai ficar desse jeito deixar essa janela aqui para eu poder ver o código então eu vou configurar com a cor de link todos os links e aí eu não preciso mais configurar até guiar não faz sentido não vou usar essa tag não deu muito certo não ah claro porque isso aqui tinha que ser um array então no start tag elementos link blá 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 igual a um array com position e aqui o elemento menos um append position aqui isso é bem importante olha só todas as tags aqui elas podiam ser uma lista tá vendo por quê porque de fato eu tenho por exemplo uma lista de parágrafos então uma lista de coordenadas cada coordenada é uma lista com início e fim uma lista de intervalos os links eu estava pondo só o intervalo que é uma lista simples tá vendo então é claro que esse código ia quebrar tem que ter o mesmo formato mesmo que o link cada link vá ser único ele vai ter início e fim o valor tem que chegar como uma lista lá vamos andar navegar aqui e aí vou clicar no segunda ok tá reclamando ainda lá do navigate takes zero coisa e tal mas agora os meus links são clicáveis é o que eu queria mesmo então a função navigate por que ele tá reclamando porque aqui eu tenho que passar um evento ele recebe um evento só que pelo evento eu não sei descobrir qual é a tag então olha lá clicou no link clicou no link beleza mas esse objeto de evento aqui para o que a gente vai fazer ele é praticamente inútil ele tem o x e o y eu não vou ficar calculando a posição nada disso sendo que eu já tenho a lista de links tá então o que eu vou fazer vou criar uma função que ela funciona como um decorator como uma high order né então vou criar uma função aqui olha só ela vai se chamar linkbinder ela recebe um índice e ela cria dentro dela uma função chamada clicked navigate navigate é um nome melhor navigate recebe um evento ignore esse evento navigate vai fazer address bar como é que eu seto não tem um sec só tem um sec bar tem um delete tem um delete adresbar.insert em tk.insert links idx. E essa função linkBinder, ela retorna essa função navigate. Então agora aqui na hora de fazer bind, eu vou fazer bind em um linkBinder passando n. Ah, eu podia passar direto a url, né? Faz mais sentido. Eu já tenho url. Ela tá aqui, tá vendo? Eu naviguei aqui, a linkBinder vai receber a url. E eu só vou inserir a url, é isso aí. Vamos ver o que acontece aqui. Vou clicar aqui. Bad Entry Index. Delique First Last. Será que esse cara aí, o índice dele, porque ele não é uma caixa de texto, ele é só de uma única linha. Será que é diferente? Vamos descobrir. tk.entry report tkinter stk tk.entry e.pack Tá lá, entrou lá, ok. e.delique de 0 a 1000, é isso aí. Esse cara é diferente, ó. Assinatura é outra. E aí, então, a url que eu posso inserir na posição 0. Vamos ver se isso funciona. Clica aqui, tá lá, ele colocou lá, ó, barra página 2. Tá, não é exatamente o que eu queria, eu queria que tivesse o caminho localhost, barra página 2, né? Mas estamos, estamos no caminho, estamos indo. Esse lance do localhost. É aqui, é 0. Pring sobrando, ativa o print. Cola lá, go, clico aqui, e tá lá, ó, barra página 2, barra página 3. Não tá navegando. Mas aí, agora, fazer navegar é a coisa mais simples do mundo, né? Chamou isso aqui, em seguida, chama go. Vamos testar, vamos testar. Tá aí, foi pra página 2. Que pena que não tem um botão voltar, né? Ficar digitando aqui, ó. Pra poder voltar. Ou eu posso ir lá, nas páginas também. Já vai servir como um teste, né, do nosso... Localhost. Vamos ver. Beleza, olha lá. Ah, temos defeitos, problemas. Tá vendo ali? E qual que é o problema aqui? É que eu não tô limpando a lista de tags, né? Quando eu passo de um... De uma página pra outra? Elements se chama. Então a função go. Tem que fazer... Elements é igual... O condicionário vazio. Tá aí, limpou. Funcionou, 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 hein? Nossa, navegadorzinho. Tá acumulando barras aqui, ó. Tem algo errado aí. Mas já funciona. Tá bom. Bem legal. Divertido fazer isso aqui. Muito legal. Bom, é isso aí. Tem muita coisa que um navegador pode ter, cara. Mas eu tô entendendo que isso aqui tá te ajudando a entender quão complexo é, por exemplo, ler um HTML, né? Você escreve HTML o tempo todo, faz seus templates, escreve React, Vue.js, e nunca parou pra pensar em quão complexo é o trabalho do navegador que lê esse negócio e coloca coisas na tela. Construir um é uma experiência de abrir os olhos. Você nunca mais vai olhar pro HTML do mesmo jeito, beleza? Vamos continuar, né? A gente vai fazer mais umas coisinhas aqui no próximo vídeo, beleza? Não perca a série. Se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder nenhuma notificação. Valeu.